E aí, como é que foi a interação de vocês do grupo aí com a atividade proposta? Conseguiram desenvolver tudo? Discutiram bastante sobre essa questão do conceito de estágio? Vamos ver como é que fica a nossa correção? O que foi proposto aqui para vocês, com base aqui no artigo 1º da Lei nº 11.788, que é o instrumento regulador maior do estágio, ele define o seguinte, estágio é o ato educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Então, essa daqui é a definição de estágio segundo a Lei nº 11.788. O que foi proposto para vocês na primeira questão é que em grupo de no máximo 5 pessoas, discuta o enunciado do artigo 1º da Lei nº 11.788 e responda Qual a importância do estágio curricular supervisionado para a sua formação profissional enquanto funcionário de escola? E aí? É uma pena nós não termos esse momento de interação nessa disciplina, que eu gostaria muito de ouvir as respostas de vocês. Mas qual a importância do estágio na prática profissional supervisionada para a sua formação enquanto funcionário de escola? Nesse momento, assim, eu imagino, vocês devem ter respondido aí, é o momento, essa prática profissional, de você se firmar como funcionário de escola, de aproveitar todo aquele conteúdo teórico que vocês viram até agora, transformar isso em prática. Nós vimos nas outras disciplinas, recebemos várias informações interessantes, como lidar com o aluno, as questões de relações interpessoais, não só com o aluno, mas também com o ambiente, com os colegas que compõem o nosso ambiente de trabalho em si. E esse momento da prática profissional supervisionada é o momento de nós colocarmos isso em prática, como a própria proposta de estágio nos diz, de fazer acontecer, de aprender a fazer fazendo. Então, essa é a proposta. E eu gostaria muito de ouvir as respostas de vocês, assim, é uma pena que não temos essa oportunidade. Vamos então para a questão número 2. Então, aqui, na primeira afirmativa, O estágio faz parte do plano de curso, propiciando o aprendizagem de competências próprias de atividade profissional. Então, isso aqui é verdadeiro. Na segunda afirmativa, o estágio gera vínculo empregatício. Como é que é? Gera não, né, gente? Essa afirmativa aqui é falsa. A terceira afirmativa. O estágio é uma complementação do ensino com duração limitada e só poderá ser realizado pelo educando regularmente, matriculado e frequentando as atividades educacionais. Então, essa daqui é verdadeira. Na quarta afirmativa, Podem ser consideradas como estágio, atividade de preparação do estudante na escola, como aquelas relativas à orientação feita por professores ou até mesmo carga horária de disciplinas ou de cursos de extensão preparatórios para a prática. Como é que é isso? Não foi isso que nós vimos aqui, né? Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa. A quinta afirmativa. O seguro contra acidentes pessoais é exigido apenas no estágio obrigatório. Como é que é isso? Não é não, né? Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa. Por quê? Porque o seguro contra acidentes pessoais, ele é exigido em qualquer tipo de estágio, obrigatório e não obrigatório. E a sexta afirmativa. O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino do projeto pedagógico do curso. Essa está correta, é verdadeira. Então, na questão número 2, a opção que preenche corretamente as lacunas é a B, onde diz que a afirmativa primeira, terceira e sexta estão corretas. Então, é a alternativa B. Então, vamos à questão número 3, defina estágio obrigatório. O que é o estágio obrigatório? Se você colocou aí que é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma, você acertou. O B, estágio não obrigatório. O que é? É aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida a carga horária regular e obrigatória. Então, essa é a definição de estágio obrigatório e de estágio não obrigatório. Para a reflexão de vocês, eu trouxe um texto de Paulo Freire, que diz o seguinte, não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se encontram um corpo no outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar e constatando intervenho e intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Gente, esse texto, essas lindas palavras de Paulo Freire, ela, a maior ver, ela sintetiza toda essa questão do conceito de estágio, o que é o estágio, por que eu pesquiso. Pesquisa? O que estágio tem a ver com a pesquisa? Você deve estar aí se perguntando, tem tudo a ver, porque o estágio, ele é a prática profissional supervisionada. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão do planejamento do estágio, os projetos de estágio, mais na nossa próxima aula. Mas eu queria que vocês ficassem com esse texto de Paulo Freire, que lessem, relessem, refletissem sobre ele. Porque esses que fazeres que Paulo Freire fala, ele coloca isso de uma forma tão rica, no estágio você vai ter essa oportunidade de fazer, de educar e se educar. Essa é exatamente a proposta. Porque enquanto educo, me educo. É isso que Paulo Freire diz. Enquanto você estiver preparando a sua prática profissional, o seu estágio, o que você vai fazer? Você precisa pesquisar. É a prática de estágio, então é uma atividade de pesquisa? Você deve estar se perguntando. É uma atividade de pesquisa, sim. Por isso a nossa disciplina, orientação para pesquisa e prática profissional. Porque antes de executar, antes de colocar em prática aquilo, o meu estágio, eu preciso parar, pensar e planejar. Espera aí. O que eu preciso fazer? Como eu vou fazer? Onde eu vou fazer? Onde eu vou realizar essas atividades? Então, tudo isso faz parte desse planejamento, da pesquisa, do fazer, dos que fazeres que o Paulo Freire coloca aqui. Então, reflita sobre esse texto de Paulo Freire, na sua prática profissional, na sua vida acadêmica, porque ele é muito vivo e, a meu ver, ele sintetiza essa visão, esse conceito de estágio. Nós vamos continuar vendo mais um pouquinho sobre isso, sobre esses que fazeres no estágio. Aliás, na próxima aula vamos ver exatamente sobre esses que fazeres do estágio. como planejar, como formalizar o nosso estágio, projeto de pesquisa do estágio, da nossa prática profissional. Dê uma lida no material que está disponibilizado no ambiente virtual de atividades, os três materiais que eu citei para vocês, que é a Lei 11.788 de 2008, o arquivo da lei está disponibilizado no ambiente virtual. A biografia de Franzin, que está lá, o livro de orientação para a prática profissional de pesquisa. E a resolução número 4 do Instituto Federal, que regulamenta os estágios dos cursos técnicos de nível médio. Esse material é o seu material de estudo. Quando nós falamos no início da aula que a disciplina de OPP, ela tem 50 horas, nós temos 5 aulas. E o que você vai fazer nesse restante para completar a sua carga horária? É aí que entra a sua parte. É aí que entra aquela parte que nós vimos lá em um dos momentos de atenção em que o aluno, ele precisa se dedicar. Lembra desse detalhe? Dedicação. Então, esse é o momento. Leia o material que está disponibilizado para você no ambiente virtual. Estude um pouquinho. Venha preparado para a nossa próxima aula, porque a gente tem muita novidade para trazer para vocês. Eu estou assim, olha, fervilhando. E eu espero que você também esteja. Foi muito bom estar aqui com vocês e até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.